Amoroso e Amaraí Obrigado, é com muita satisfação que estamos aqui A vocês o abraço do Amoroso E o abraço do Amaraí, vamos lá Vamos de música, a música Dilema de Amor Se a saudade matasse alguém Há muito tempo eu teria morrido Desde o dia em que ela se pôs O meu viver não tem mais sentido Ah, que distante lembro o meu passado Queria tê-la de novo a meu lado E não estar assim como estou Que dias tristes tem o passado tão distante dela Nesse dilema pergunto se ela está sozinha Ou tem novo o amor O tempo passa, a saudade aumenta O meu sofrer aumenta muito mais Ela brincou com meus sentimentos Isso é coisa que não se faz Nunca pensei que num semblante amigo Tivesse tanto desprezo escondido Só amargura em meu peito causou Que dias tristes tem o passado tão distante dela Nesse dilema pergunto se ela está sozinha Ou tem novo o amor Gente de minha terra Gente de minha terra, vamos lá Queridos colegas gravaram E se espalharam por esse Brasil E a saudade da minha terra Tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida Embora alcançando sucessos na vida Não há quem não queira revê-la de novo Quem é que esquece o campo, a cascada, o lago, a mata, a festa de anzol O gado bastando o caminho do atalho O olhado de orvalho brilhando ao sol E a gentileza daquele povo Que a todos dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade E sei que existe a felicidade Mas sério ser filha do interior No baile da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava no grande terreiro Sentindo o cheiro da flor do jasmin E até hoje ainda sinto Aquele perfume pairando no ar Que faz reviver a feliz mocidade É o perfume da dor e saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério A vida da gente A vida da gente A luta da mente É quase que vão Aquilo em que hoje se vê naufragada Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma e em todo meu ser No palco da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir a fortuna fechando É na minha terra que eu quero morrer É na minha terra que eu quero morrer E agora? E agora? E agora, né? Ah, não sei Você que sabe Vamos aplaudir Amoroso e Amaraí Tá? A dupla está chegando Vamos aplaudir Esta dupla tão querida Muito obrigado Muito obrigado meus amigos É um prazer muito grande Estar aqui com vocês Você que está aí em casa E que gosta do viola Você da bonita cidade de Itapira E que veio aqui O nosso abraço O meu bom dia É do Amoroso a todos vocês Bom dia Um abraço do Amaraí Vamos iniciar cantando Uma Guarana Bonita Romântica Oferecendo a todo o pessoal De Itapira E todo o pessoal Que está ligadinho em casa No viola minha viola Robertinho e seu conjunto aí Colaborando com nós Eu vivo ainda Pensando em ti Meu amor Minha vida Na ilusão De um novo dia Tu voltarás Minha querida Naquele dia Que a incompreensão Invadiu Nosso amor Nós terminamos O nosso romance E construímos Com tanto ardor Se tu voltarás As condições Que eu quero de ti É que transforme Sua hipocrisia Um grande amor Um grande amor Compreensi Em meu coração Está morando A tristeza e a saudade Que não tenho A felicidade Sem teu carinho Tudo é solidão Obrigado Obrigado Eu te confesso Que até chorei Todas minhas mágoas E dos meus olhos Rolaram tantas lágrimas O desespero Do meu coração Volte querida Vem aquecer-me Com teu calor As minhas noites São frias São tristes Volte querida Meu grande amor Obrigado Obrigado Moraes Sarmento Nós vamos trazendo Um abraço Muito grande Do povo do interior Do estado de São Paulo De Barretos Do pessoal Do estado de Minas Para o Moraes E para a Inesita E nós vamos de mais música Vamos lá Juntamente com o Robertinho E seu conjunto Uma música também Que gravamos E a amostrada Ainda precisa e gosta Vamos oferecer Para todo o pessoal Que está aqui presente De Itapira Mais uma vez O pessoal de casa A desventura Você não sabe Menina Você não pode saber Com este amor impossível Tem-me feito padecer Esa que me adestina A minha sorte Temesquinha Não posso ser de você E você não pode ser minha Há coisas que não entendo E também não adivinho Porque Deus foi por você Enjustou o meu caminho Porque você me agradou E porque sempre se amei Eu sei que você não sabe E você sabe o que eu não sei Você menina bonita Pois que morra Santa e pura És toda a minha desdita És toda a minha loucura Tenho sofrido bastante Mas não falo que meu amor Sopra até com alegria Pois você é minha dor Deus tem a pena de mim Ele deu força bastante Para vencer a saudade Quando eu ir Estiver distante Senhor, resolva a minha sorte Meu sofrimento é invencível É tortura, é quase morte O meu amor impossível Obrigado A música chama-se Operário, Vida e Viola E o sanfoneiro que chama Lancaster Vai ajudar nós Vamos lá Levante escuro, calço as botinas Vejo os meninos E vou trabalhar Pego transporte lotado de gente Ai, que vontade ardente De logo acertar Os treze pontos que arrisquei na quinta Foi então a quina que eu também tentei Pobre do pobre só Vida de sonho e Eu ponho fé no jogo que joguei Pobre do pobre só Vida de sonho e Eu ponho fé no jogo que joguei Fim de semana A ilusão de poder descansar Faço meu vale, faço um novo teco E tomo um treco pra me enganar Das minhas mágias e das minhas dores Destes rancores que a gente tem Dá vida dura aqui Se vai levando e Dá viando-lhes que vai e vem Dá vida dura aqui Se vai levando e Dá viando-lhes que vai e vem No meu barraco está faltando Como é miúdo o salário meu Digo a um pinto apertado no ovo Digo a este povo só de fé em Deus Mas se a tristeza vem em minha voz Pego a viola e canto uma canção Eu tenho a negra e os meus meninos Este é o destino deste cidadão Pego a viola e canto grosso, amigos Falam comigo, você vai vencer Mas não preciso nem gravar um disco eu Já sou artista por sobreviver Mas não preciso nem gravar um disco eu Já sou artista por sobreviver Busca chama incompreensão, vamos lá Eu vivo ainda pensando em ti Meu amor, minha vida Na ilusão de um novo dia Tu voltarás, minha querida Naquele dia que a incompreensão Invadiu nosso amor Nós terminamos o nosso romance Que construímos com tanto ardor Sinto voltares As condições que eu quero ver É transforme sua introduzinha Num grande amor Confereci Em meu coração Está morando a tristeza e a saudade E não tenho a felicidade Sem meu carinho Tudo é solidão Eu te confesso Que até chorei Todas minhas falhas E nos meus olhos Moraram tantas plágrimas No desespero Do meu coração Volte, querida Venha crescer Com teu calor As minhas noites São frias, são tristes Volte, querida Meu grande amor Meu grande amor